Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Os petistas acabam de dizer adeus a Luiz Inácio Lula da Silva, e deixo muito claro, basta, não aguentamos mais este desgoverno e falsas promessas. E é claro que a dona Janja, ao saber disso, não gostou absolutamente nada, e vejam só, resolveu dar um xilique daqueles, bateu boca com os petistas durante uma entrevista ao vivo. Você precisa conhecer o Honeycaps. Honeycaps é um poderoso composto, feito especialmente para os homens, que não vai te abandonar naquele momento especial com a sua parceira. Aprovado pela Anvisa e eficaz, Honeycaps não oferece riscos à tua saúde e não possui efeitos colaterais. E eles fizeram uma parceria exclusiva com o meu canal, oferecendo amostras grátis, sem qualquer custo, pra você experimentar. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado, ou no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Mas corra, porque as amostras são por tempo ilimitado e já estão esgotando. Até porque você não vai querer perder a oportunidade e ter aquele desempenho com a sua parceira que você tanto sonhou, não é mesmo? Mas calma que eu vou te explicar todo esse barraco nos mínimos detalhes. Para começar, se liga nesta notícia. Em 2022, Bolsonaro sancionou o piso salarial da enfermagem para R$ 4.750,00. E na época, existia uma grande comemoração por parte dos enfermeiros, incluindo petistas, que resolveram publicar o seguinte vídeo nas redes sociais. Gente, aqui no hospital está a maior comemoração. Todo mundo felizão porque a PL foi aprovada. Aprovadíssimo! Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe quem que aprovou a PL, né? Sim. Quem sancionou? Bolsonaro. Então agora vai votar em quem? Em Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então agora vai votar em quem? Em Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eles deixaram muito claro, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E mesmo com o benefício concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, eles resolveram fazer a letrinha do amor. E aí o que aconteceu? Essa mesma turminha resolveu ir para as ruas em março deste ano. E ao vivo na TV Globo resolveram desabafar. Jair Nilson, bom dia para você, bom dia a todos. Essa manifestação começou às 10 da manhã. O ponto final dessa passeata dos enfermeiros, de toda a categoria da enfermagem, é justamente a Cinelândia. Nesse momento eles seguem aqui pela Avenida Presidente Vargas. De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros, a parcial de pessoas, de profissionais que estão nesse ato é de 3 mil. Essa é uma parcial porque a todo momento chegam outros profissionais, saem dos hospitais, saem das clínicas da família e se juntam a essa passeata, a esse ato agora de manhã. Hoje eles decretaram, estão em greve. 70% dos profissionais entraram em greve e apenas 30% seguem trabalhando. A gente vai conversar ao vivo aqui com a Líbia, que é diretora do Sindicato dos Enfermeiros. Líbia, qual é a principal reivindicação de vocês? Hoje a gente está na rua pedindo o piso salarial digno. Nós estamos dependendo do ministro Rui Costa liberar a medida provisória do presidente Lula poder editar. Enquanto a enfermagem não tiver piso salarial digno, os sindicatos e enfermeiros, sindicatos auxiliares e técnicos e a enfermagem do Rio de Janeiro não voltam a trabalhar. Nós precisamos do mínimo de valorização. E o piso salarial digno não é muita coisa. É quase 750 para enfermeiro, 70% desse valor para técnico e 50% para auxiliares e parteiras. E a enfermagem doou suas vidas no período da pandemia. O Rio de Janeiro foi o que mais morreu lutando. E hoje a gente está aqui pelas Danieles, pelas Thais que morreram, pela Dielida que morreu e por toda a enfermagem que lutou. Nós precisamos que o Rui Costa libere a medida provisória e o STF junto com o Barroso também. A enfermagem não vai se calar e é greve no Rio de Janeiro. 30% trabalhando e 70% na greve. São profissionais do município, do estado, da rede federal, da rede filantrópica e são todos os privados. Nós não podemos aceitar tamanha desvalorização com a maior categoria do país, da saúde, que está 24 horas na beira do leito. Fomos nós que vacinamos todos e a gente não vai se calar. Mariana, a gente vai continuar acompanhando aqui essa manifestação. A gente pode voltar a qualquer momento aqui na RJ1. Combinado, Natália. Obrigada pelas informações. A gente acabou de ver essas imagens. Muita gente. Estamos acompanhando essa manifestação. Desde cedo era bem... Que demais! Que maravilha! Ué, mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não era isso que vocês estavam cantando por aí. Agora estão aí nas ruas cobrando o governo do Lula, cobrando o ministro do PT para poder fazer, né, cumprir o aumento do piso salarial da enfermagem que o presidente que vocês ajudaram a tirar, né, concedeu para vocês no ano passado. Que coisa interessante. Bom, e aí, tentando responder nessas manifestações com os petistas indo para a rua, o governo resolveu anunciar o seguinte. Lula sanciona 7,3 bilhões de reais para novo piso nacional da enfermagem. Isso foi no dia 12 de maio deste ano. Bom, mas aparentemente, até o momento, a enfermagem não recebeu esse aumento. Portanto, a categoria está se sentindo que traída, né, está percebendo que estão enrolando eles. Aí o que aconteceu? A Janja estava lá fazendo uma entrevista ao vivo nas redes. E aí o povo da enfermagem, a turminha do L, resolveu então encher de comentários cobrando a Janja. E aí, Janja, cadê o piso salarial da enfermagem? Isso, mas eu só vou dar um toque aí para o pessoal que está aí falando da enfermagem, da enfermagem. Eu acho que se tem um governo que respeita o SUS e respeita todos os profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todo mundo que trabalha na área da saúde, é o presidente Lula, é esse governo. Tá bom, legal. E cadê o piso salarial da enfermagem? Se respeita tanto assim, né? Se respeitasse tanto, a gente não teria visto há poucos meses atrás, né, os enfermeiros indo para as ruas e cobrando ao vivo lá na TV Globo uma resposta do governo de vocês. Olha, parece que alguém aqui sentiu a cobrança, hein? Então, é... Não caio nesse... A gente sabe que tem muito pessoal aí querendo semear o óbvio e a discórdia, mas se a gente tem um governo que respeita realmente os profissionais do SUS e todos os profissionais da área de saúde, é esse governo e todas essas ações que estão sendo realizadas. Quando a gente fala de... Hoje eu falei um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de união e reconstrução, a gente escolheu esse mote, o presidente Lula escolheu esse mote para o governo dele, porque a gente sabe o tanto das coisas que foram destruídas nesse país. Aí, tá vendo só? Você que fez a letra do amor, que disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, se você cobrar a dona Janja, né, do piso salarial da tua profissão, você está, segundo ela, né, pelo menos é o que eu entendi, semeando o ódio, a discordância, a divisão do país. Galera, o amor venceu. Pra que aumento? Pra vocês que fizeram a letra do amor, o amor venceu o ódio. Parem de ter esse coraçãozinho peludo. Pra que aumento, gente? O amor vence, o amor paga tudo. É, em várias áreas. O Mais Médicos é só um exemplo delas. Ah, o Mais Médicos, aquele mesmo programa que foi denunciado como uma forma de sustentar a ditadura da família Castro em Cuba? Médicos cubanos chegaram a relatar que até 90% aproximadamente dos seus salários eram destinados de maneira obrigatória, compulsória, para o governo de Cuba. Então é por isso que eu gosto de fazer essas lives, porque a gente mostra aqui o que foi desconstruído, o que foi destruído no Brasil e o tanto que a gente está tendo que reconstruir. E não foi só, sabe, o programa Mais Médicos. Foi a questão salarial também da enfermagem, o salário dos médicos, de todo o pessoal da área de saúde. Como? Se foi o Bolsonaro que sancionou o piso nacional da enfermagem. Então, não tem ninguém que possa nos desunir. Esse é o momento da união e da reconstrução mesmo, né? Hoje eu estou com uma blusinha aqui que atrás está escrita amor. E é isso. Eu acho que essa é a palavra que nos move todos os dias. Eu estou com uma blusinha aqui que está escrita atrás amor. Viu? Olha vocês da enfermagem que fizeram a letra do amor, os seis petistas que estão indo para a rua e cobrar alguma coisa. O mais importante é que o amor venceu. A gente já disse, o amor vence tudo. Bom, e para não ser injusto aqui, eu quero te mostrar o que a turminha da letra do amor tem feito para valorizar esta categoria de profissionais tão importante para todos nós. Se liga, dona Fátima Bernardes e Túlio Gadelha resolveram se fantasiar de enfermeiros no carnaval de 2023 para poder homenagear os enfermeiros. Olha só que maravilha. Agora eu tenho certeza absoluta que os profissionais que foram para as ruas, que votaram no Lula, certamente estão muito contentes e honrados. Até porque o mais importante é que o amor venceu. Bom, e agora está dado um recadinho especial para você que fez a tal letrinha e está cobrando aumento de salário. O mais importante é que a democracia prevaleceu, o amor venceu. Bom, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.